Fala pessoal do YouTube, tudo bem? Olha eu de volta aí, desculpa a ausência mais uma vez. Nunca mais eu tinha feito vídeo aí pro YouTube, pra vocês. Desculpe a demora, a ausência no trabalho de vocês também aí, tá? Nunca mais eu assisti o vídeo de ninguém, tá pessoal? Sem exceção, eu não tô acompanhando o canal de ninguém no momento, tá? Tô tranquilo, sem fazer vídeo e sem assistir o vídeo também, não vou mentir, tá? Tô desanimado, sem muito conteúdo, tá ok? Sem muito conteúdo, tá? É muita falsidade aí, o pessoal não acompanha o canal, você vai no canal de 10, só volta 5 ou menos, né? Então fica chato pra cá, mas é assim. Então vou mostrar um pouco do meu quintal, tem poucas aves, tem uns pintinhos ali, ó, tá? Índio gigante, só tem um aqui que é, não é, e esse é mestiço de índio gigante com brana. Aqueles lá de trás maiores são índio gigante, ó, uma galinha aqui, outra ali, o galo, tá? Ó o galo aí. Vou tá fazendo uma, mostrando aqui um pouco do canal, ó, do canal, é, do quintal, né? Aqui tem um banheiro que eu fiz pra botar uma caixa d'água e dentro eu tô usando pra chocar galinhas, tá pessoal? Tem duas, ó, tem duas galinhas chocando, tá? Ó, tem uma aqui, tem outra lá. Assim que saem os pintinhos eu não deixo nas galinhas, tá? Eu já coloco numa lâmpada e solto as galinhas pra cá de novo. Aqui tá o galo, ó, olha aí, aqui vamos arrumar a galinha. Aqui tá uns pintinhos índio gigante, ó. Esse é machinho, aquela é fêmea. Esse aqui é índio gigante, macho, crista, bola. Eu ganhei, tá pessoal? Ali é outra fêmea. Tá? Aqui é um pé de, eu tô achando que é um pé de Mexirica, ou Pocã, ou Laranja Cravo, sei lá, é um monte de nome, né? Então, eu tô achando que é. Tô ajeitando, tô colocando esterco, tô colocando adubo, comprei adubo pra colocar. Fiz uma poda nela já aqui. Eu tô na dúvida se é limão ou se é Mexirica, ou Pocã aí, como se conhecem em alguns estados. Tá? Aqui eu fiz uma mudinha, dois pés de mamão, mas infelizmente nasceu os dois. Ou, é, pegou os dois, né? Aí eu não sei se eu vou retirar um e deixar só um, esse maior. Comenta aí, tá? Ó, os pintinhos é terrível. Galinha não pode ver uma folha de nada. Se não for assim, enrolado com a tela improvisada, não sobra nada. Aqui tem um pézinho de maracujá. Futuramente, eu pretendo que ele suba por aqui, ó. Por esse pinteiro aqui. Porque aqui é tudo pinteiro. Ali era onde eu criava as codornos, os periquitos. Ali tem dois metros e trinta de comprimento, mais ou menos. Aqui também tem mais ou menos uns três de comprimento. Aqui é outro pinteiro que eu fiz, ó. Ali tá, ó. A ração, água. Tem uns três metros de comprimento. Dá ok? Ó. Bem espaçoso aí. Tá? Aqui eu coloco os pintos que já estão maiores. Ali eu coloco os menorzinhos por conta dos gatos, dos vizinhos que comem. Aqui são os lindos, as galinhas. Eita, ali tem uma cachorra, né? Uma galinha, não. Essa cachorra, acabei fazendo uma cama pra ela. Eu ganhei, eu achei ela na rua. E resolvi trazer ela. Né, Belinha? Preguiçosa. Aí tá aí, criando ela. Eu fiz a caminha pra ela aqui. Ela se apossou do ninho da galinha. Aqui é outro ninho, ali é outro. Aqui tá os porquinhos da Índia. Eu vendi quatro. Doei mais outro. Mas assim mesmo ainda tem bastante aí, pessoal. Mas tem uns dez. Acho que tem dez aí. Tem bastante ainda. Hoje eu coloquei capim, ração de coelho. Água fresca. Vou colocar mais um capimzinho daqui a pouco. Que eles comerem. Aquele novinho é barulhento, pessoal. Aqui, ó. Essa galinha. Muito mansa essas galinhas, ó. Todas mansinhas. Gostam de ficar pertinho de mim. Tá? Só o galo. Que não é manso. Não gosta muito que tenha contato com ele. Porque quando eu trouxi ele, ele já era. Tinha uns três meses, mais ou menos, já. Três pra quatro meses, então ele é. Mas essas aqui, ó. Criei dentro de novinha. Essa, essa. Essa outra ali. Aquela outra galinha ali foi... Colega meu que trouxa aí, tá? Aqui é o galinheiro onde elas dormem. Tá bom, pessoal. Mostra pra vocês aqui, ó. Aqui é o galinheiro, ó. Aqui fica a água que elas bebem durante o dia, ó. Ali fica comida, milho, ração. E aqui elas dormem aqui, ó. É poucas galinhas. E lá no canto tem uma tartaruga dormindo. Tá vendo aí, ó. Os ninhos das galinhas. Tudo massinho essas galinhas aqui, ó. Essas galinhas aqui. São bem grandes, tá, pessoal. Essa daqui, ó. Tá pesando mais ou menos uns três. Três quilos e meio ou mais. Aquela dali também, hein. O galo tá pesando uns cinco quilos, pessoal. Então é isso aí, ó. Vamos ver o que é que vai dar esse pezinho aqui. Eu creio que seja um pé de... De pocame, xirica. Essas coisas assim que é o nome aí pro Brasil afora. Mas eu também tenho a dúvida. Pode ser um pé de limão. Mas eu... Pela folha dá pra você sentir um cheiro. Tá? Eu vou ver se eu vou arrancar um pé de mamão desse. Mas dá dó, né? Tá tão bonito esse pé de mamão. Arrancar o bichinho, né? Eu acho que eu vou é deixá-los aí os dois. Eles vão subir aqui, ó. Beleza, pessoal? Aqui tá os pintinhos. Isso aqui é brama com índio gigante. Olha isso aqui, ó. Tá vendo? Não é? Isso aqui é brama com índio gigante. Olha os pezinhos dele aí, ó. Olha. Fofura. É machinho. Esse aqui é de casa de ração. O cara me deu... Ele tinha quebrado a perna lá e ele era bem novinho. Aí o cara, pra não sacrificar ele, me deu pra me trazer ele, ó. Eu trouxe ele pra cá. Ele colou a perninha dele, ó. Só anda um pouquinho meio torto. Tá vendo? Tem um carocinho numa perna aqui, mas... Tá saudável. Bem gordinho. Ok? Então esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Fica todos com Deus e até o próximo vídeo.